Oi gente, tudo bem? Vim gravar um vídeo aqui pra vocês, de uma forma diferente, assim, como se fosse mais informal. É, porque a Laurinha tá aqui no quarto, tá bagunçando tudo. E eu resolvi, eu tenho que arrumar minhas maquiagens agora que eu usei pra fazer essa maquiagem. E eu falei, vou mostrar pras meninas o meu novo cantinho de maquiagem, acho que elas vão gostar de ver. E vou mostrar pra vocês, vou dar uma organizadinha aqui com vocês. E é até uma ideia legal pra quem tem pouco espaço, tipo, aqui é muito apertadinho no quarto. É, a maioria das minhas maquiagens estão na casa da minha mãe e do meu pai, que é aqui pertinho, graças a Deus. Mas, gente, tá tudo lá, porque lá tinha bem mais espaço. Então, aqui eu trouxe, assim, só um pouco mesmo das minhas maquiagens. O resto ficou tudo lá no closet, lá no meu quarto. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Ainda quero colocar um espelho nessa parede. Tô falando, né? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo que é o painel da TV, que fica na frente da cama. Aqui já tá a cama. E aqui é o meu cantinho de maquiagem, olha só. Eu coloquei esses protetores aqui de silicone por conta da Laurinha, porque fica bem na altura dela. E coloquei uma banquetinha ali. Aqui tá a cortina, gente. É bem, olha, no cantinho do quarto. Tá vendo? E aqui que eu quero colocar um espelho. Eu vou pôr uma foto do espelho que eu quero colocar, do tipo de espelho. Mas eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês, organizando. Eu adoro ver esse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, me deixa aqui embaixo, me deixa sugestões. Tá? Então, vamos lá, porque tá uma zona, gente. É uma gavetinha, tá? É só uma gavetinha. E aí, aqui eu coloquei divisórias, tá bom? É bem mini mesmo, gente. Mas vamos lá. Gente, não reparem nas minhas unhas, que eu não consegui fazer, tá? Então, eu gosto de separar assim. Eu coloquei dois dessas caixinhas assim, ó. Preciso até tirar isso, coisa feia, né? De acrílico, pra colocar coisas menores. Duas dessas cestinhas aqui, maiores. E ali, paleta de maquiagem, tá? Só trouxe mesmo as com tons mais neutros e tudo mais. Eu amo, gente. Eu amo essa daqui, a Tartelete. Sério, eu acho assim que é uma paleta que... Quem não tem e quer investir em nenhuma paleta, tem que investir assim, ó. Tons de marrom, sabe? Uns mais clarinhos e um preto. Sério. Laurinha! Gente, ela tá se divertindo, abrindo e fechando a porta do guarda-roupa. Muito engraçado. Depois eu mostro pra vocês. Ó, então vamos lá organizar essa bagunça. Gente, como vocês podem ver, é super pouco espaço. Ai, gente, esses bronzers assim, ó. Ó a mão. Ó a mão. Que isso? Você vai ajudar a mamãe? Dá pra mamãe? Obrigada. Gente, aproveitei e vou dar uma limpadinha aqui, que eu vi que tá sujo. É, eu adoro essas toalhinhas aqui, que são tipo lencinhos umedecidos. Esse daqui é da marca do dia mesmo, tá? São toalhinhas de limpeza. Bom, gente, tô aqui no cantinho, eu vou pôr as minhas paletas. Gente, esse fato de colocar cestinhas e dividir, sabe? Setorizar os produtos, isso eu aprendi com a Fabi. Ajuda muito. Fica tudo mais organizadinho. Você já sabe aonde tá. Tipo, a coisa de rosto aqui, coisa de olho aqui. Fica bem mais fácil de se organizar. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui bronzer, pó, blush, tudo assim, sabe? Tudo que tem embalagem desse jeito. Esse bronzer da Arnard's aqui também tá sendo um favorito. Sério, que é o Laguna. Gente, perfeito. Perfeito. Esse e esse Hoola da Benefit, que são, assim, dois que eu amo muito. Não fico sem. O Hoola já tá até, ó, parecendo o fundinho. Nem conseguiria colocar um pouco de maquiagem no banheiro. Mas, gente, nessa nova fase sem mãe, eu nem consigo fazer, tipo, muita coisa elaborada. Então também tem que manter mais o básico. Gente, aqui eu vou colocar coisas de pele. Então base, BB Cream. Vou colocar tudo aqui. Também vou colocar corretivo. Corretivo que eu mais amo na vida, da Arnard's. Antes eu usava o Costard, agora eu uso o Marrom Glacé, que, tipo, ficou bem melhor. Na verdade, esse aqui já ficava bom, mas aí esse aqui tem um fundo mais amarelado. Aqui, nesse do lado, eu vou colocar coisa de olho, tá? Então eu vou colocar lápis cajal, rindo pequenininho, lápis de sobrancelha, esse negocinho de pentear a sobrancelha. Delineador, lápis. Aí dá pra mamãe? Olha isso. Ligado. Este, este, este. Batons, eu vou ter que colocar tudo aqui, ó. Ainda não arranjei uma cestinha ou uma caixinha aqui bem pequenininha pra caber aqui. Então eu vou colocar tudo assim. A Laurinha tá com a outra caixa. Então a gente vai fazendo essa parte. Ah, ah, ah. Este a mamãe já arrumou. Este. Fala este. Bom, gente, ficou assim, ó, tudo organizadinho. Aqui em cima eu deixo os pincéis. Nossa, o espelho refletindo toda a bagunça em cima da cama. Aqui eu deixo os pincéis. O espelhinho. E o meu, é, um potinho de vidro que eu coloco, é, brinco, colar, essas coisas. Gente, ficou assim, ó. O que foi, meu amor? O que foi? E aí a gaveta ficou assim, ó. As esponjinhas que eu não tenho onde colocar. Mas ficou assim, ó. Tudo separadinho, assim eu consigo me organizar mais fácil. Gente, aí olha só como é aqui bem, tá bem do estreitinho, ó. Fica na frente da cama e ali só falta o espelho. E aí eu coloco a banquetinha pra dentro, fica ótimo. Quem fez o nosso quarto, a Marcenaria, foi a Marcenaria Rami. Vou deixar aqui o Insta deles. Eles fazem coisas maravilhosas, gente. Eu amei o trabalho deles. Eles que desenharam. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, assim, diferente. Se vocês gostarem, me avisa pra eu fazer mais. Eu posso fazer no armário da cozinha, no armário de roupas que eu tô querendo fazer, no quarto da Laurinha. E é isso. Compartilhem com as amigas. Clica aí no gostei, que vai me ajudar muito agora que eu tô voltando pro canal pra eu gravar vários vídeos pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo.